O Jornal Taguacé está aqui mais uma vez no Caprichoso, e dessa vez com muita festa e muitas promoções. Os motivos são, amanhã, dia 12, é dia das crianças, é dia de Nossa Senhora Aparecida, e é o aniversário do Caprichoso, completando 41 anos. E nós temos aqui a Nicole, a nossa gerenta, que tem muitas coisas para falar, muitas ofertas para dizerem para todos nós. Bom dia! Bom dia, Sr. Jeová, bom dia a todos do Jornal Taguacé, sejam todos muito mais que bem-vindos ao nosso supermercado. Eu queria perguntar para você, Nicole, com essas datas tão geniais, que é o dia da criança, é o dia de Nossa Senhora, é o dia do aniversário do Caprichoso, o que tem de especial de promoções aqui? Hoje a gente está se preparando já para começar o feriado com o pé direito, amanhã a gente vai funcionar o dia todo. Ou de casa cheia? Casa cheia, porque amanhã é o dia da gente estourar com ofertas. Como a gente comemora o nosso aniversário do mês, justamente no dia 12, então a gente já aderiu tudo, feriado e festa. Tem muita coisa aqui que a mãe, o pai, pode vir aqui comprar o presente para o seu filho, porque como é o dia da criança, deva ter muitos presentes bons aqui para ser ofertado para as crianças. Temos sim, a gente está oferecendo uma grande variedade de brinquedos, de produtos infantis, então você pode vir aqui amanhã, você pode encontrar o seu presente de uma forma bem caprichosa. E amanhã também temos alguns sorteios para as crianças. Digamos que amanhã, além do aniversário, porque esses sorteios é em comemoração do dia das crianças, mas também comemoração do aniversário do caprichoso. Caprichoso que nasceu junto com o PNORTE, cresceram juntos, e estão até hoje aí. E as donas de casa do PNORTE e regiões aqui não abandonam o caprichoso, porque o caprichoso zela por essas donas de casa, por seus clientes, e o que vocês têm aqui é mercadoria de qualidade, preço baixo e bom atendimento. Isso é verdade, a gente precisa sempre, são 41 anos cuidando da qualidade do atendimento. Então a gente está aqui disponível para ser o bom vizinho de cada um. Nicole, eu queria dizer aqui, por exemplo, a questão do, vamos dizer, a cesta básica. A cesta básica hoje, como é que ela está? Está a um bom preço? Está a um preço razoável? Ou pela questão do momento da caristia, como que você acha que se encontra o caprichoso? Está melhor do que os outros mercados? Olha, a gente está querendo aproveitar já diretamente nessa parte de cesta básica. A gente está passando por uma fase que não é fácil, então a gente entende que a gente precisa cuidar dos nossos bons vizinhos, dos nossos clientes. E por isso a gente está sempre arrecadando mais ofertas, colocando preços de cesta básica bem acessíveis para aquelas pessoas que ainda não têm condição, que estão com a condição complicada. A gente divide no cartão também, então a gente tem facilitado essa parte na cesta básica. Além de vocês dividirem no cartão, vocês têm um atendimento aqui que é excepcional, porque você está aqui direto, você vê aqui as verduras, está o pessoal lá limpando, tirando aquelas seleção para ficar só as coisas boas. Você pega esse sacolão aqui junto do açougue, é uma maravilha. Hoje é também dia da sexta verde? Isso mesmo, hoje é o dia da terça verde, a gente está aqui. Hoje é amanhã, amanhã também tem quarta verde, então todos os dias tem frutas, verduras novas, então o fornecedor já fornece no dia cedinho e a gente já faz essa troca. Então a gente tem esse cuidado com a qualidade no nosso sortifrute. Continuando aqui, Nicole, e nós já passamos pela sexta verde ali no verdurão, já passamos pelo açougue e aqui nós estamos agora aqui numa área aqui de perfumaria, de presentes para as crianças, que encontra carrinho, caminhão, bonecas, tudo que a mãe queira agradar seu filho, é o que encontra aqui? É verdade, aqui é a sessão que deixa as crianças malucas, né? As crianças já chegam aqui alvoroçadas, porque realmente a gente separou esse cantinho já para você ter mais praticidade na hora das suas compras. Então se quiser agradar a sua criança com um presente caprichoso, já pode vir aqui direto. Eu estou vendo aqui também que para mães, tem aqui muita coisa aqui para o recém-nascido, tem a mamadeira, a chupeta, tem números, né? Óleos, outras coisas, talcos, né? É verdade, a gente está bem equiparado, então se você precisar de qualquer produto, a gente está exposto com uma grande variedade, para tanto os gostos quanto o preço, então você pode vir que você encontra tudo aqui. É compacto, mas tudo certinho no que você preferir. Nicole, o que o caprichoso tem de bom aqui também? Tem tudo de bom, mas a padaria é aquela coisa mais cheirosa, a gente fica ali olhando aquele cheiro e dá vontade de comer ali, porque a padaria sua aqui está muito bem montada, fazendo aquele pãozinho na hora e muitas confeitarias, né, que vocês estão fazendo do bolo a tudo. É verdade, a gente tem esse cuidado especial aqui na padaria, a gente fala que a padaria é o gostinho do caprichoso, então a gente tem esse cuidado com a qualidade, a gente tem ofertas também, inclusive hoje é a terça-feira do pão francês, então pode vir que você vai encontrar o pãozinho francês mais em conta e mais barata. E ele pode até aproveitar e levar o pão, que o pão tendo amarradinho no saco, pode comprar o pão para 3, 4 dias. Isso é verdade, você pode vir, compra na oferta, deixa mantido no local seco e arejado e pronto, você tem pão garantido para a semana toda. Amanhã, inclusive, a gente tem pão de queijo, e o nosso pão de queijo, seu Jeová, é aquele maravilhoso, quentinho e pronto na hora. Eu queria só parabenizar esse pão de queijo, tão bom como você está falando, mas queria parabenizar também a família Caprichoso. Por ter aqui, chegado há 41 anos atrás, e instalado aqui, mantido até hoje com esse sucesso absoluto, tratando os clientes com aqueles devidos cuidados e com aquele carinho, e tratando com mercadoria de excelência, de boas marcas. É verdade, a gente precisa muito o valor da família, os princípios familiares. Então, a gente está aqui há 41 anos, tornando os nossos clientes como parte da nossa família. Então, não tem porquê a gente não ser também gratos pela essa parceria de 41 anos. Vamos responder junto. Parabéns, Caprichoso. Parabéns, Caprichoso. Pelos seus 41 anos. 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 Pelos seus 42 anos. Pelos seus 42 anos. Pelos seus 42 anos. Pelos seus 43 anos.